Olá amigo e amiga, internauta, eu me chamo Antônio Santana, poeta do município de Condeúba, estou fazendo parte da coletânea Bados Baianos e no momento gostaria de convidá-lo e convidá-la para participar do nosso lançamento que acontecerá no dia 10 de julho, às 19 horas, pelo youtuber que tem o apoio e a organização do nosso amigo escritor e editor, Ivan Almeida. E gostaria também de recitar um trecho da minha poesia, que está também fazendo parte, que chama-se Aprender a Voar. Você precisa aprender a voar com suas próprias asas, aprender a trilhar o caminho da liberdade, a sonhar com uma nova realidade, você precisa aprender a ter saudade. Antônio Santana, poeta de Condeúba, agradeço a todos pela atenção e por mais uma oportunidade. Viva a poesia! Um grande abraço a todos.